Chamados companheiros e companheiras da Frente Nacional do Luto e Campo Cidade, estamos em janeiros e eu venho através dessa convocar a todos, os militantes, os coordenadores, homem, mulher e criança, para o nosso grande janeiro quente. Será um dia de grande mobilização, de fechamento de estrada, de ocupações, de mobilização, o dia de protesto. Acima de tudo, o dia de nós prepararmos a nossa pauta para apresentar o ICA. Nós estamos entrando num ano eleitoral, num ano difícil, onde a maior parte das organizações, pelo menos da esquerda, estão apostando tudo nas eleições de 2018. Não somos pontas das eleições, mas nós temos que botar a pauta dos trabalhadores, acima de tudo, os direitos que nós precisamos conquistar. Portanto, nesse janeiro, a gente quer todo mundo na rua, em grandes mobilizações, para nós fazer valer o direito dos trabalhadores e colocar a reforma agrária na hora do dia. Não podemos esquecer que o nosso problema não é os indivíduos que estão dentro do Estado, dentro do INCRA, mas sim o Estado. É o Estado nosso inimigo principal. O capitalismo nosso inimigo principal. O grande latifundiário. Por isso, a nossa pauta de luta é em defesa das terras indígenas, dos quilombolas e da reforma agrária. Queria também ressaltar nesse dia que nós vamos à rua no dia 24. É o dia da grande mobilização. E no dia 24 está acontecendo o julgamento de segunda instância, na quarta região, na região federal do Rio Grande do Sul, o julgamento do presidente Lula. Eu queria dizer que, nesse momento, nós somos solidários. Não podemos admitir a criminalização que estão fazendo contra as pessoas. Nós temos que ser solidários. E solidário é um gesto prático. Solidário não é gente defendendo pauta ou bandeira. É estar do lado daqueles que estevem ao lado do povo. Lula sempre esteve ao lado dos trabalhadores. Sempre ao nosso lado. Portanto, nesse dia, as nossas faixas devem estar estendidas em toda a nossa mobilização. Nós somos Lula e somos de luta. Não deixem de comparecer nas ruas. No dia 24, na grande mobilização convocada pela Frente Nacional. Em todos os estados, em todas as regiões que nós estivermos organizados, devemos prestar a nossa solidariedade ao presidente Lula e à nossa luta concreta. Seja na estrada, seja na rua, seja nas ocupações. Que tenha todos nós uma grande jornada, uma grande mobilização. Seja na estrada, seja na estrada.